Não, quem bate é o camisa número 3, o Ronaldo, ele bate forte. Comprou o baiano no primeiro pau, o desvio do Miller, jogou lá no meio, deu sobra, Ronaldo bateu, espalma Regis! Reginaldo deixou passar, vira, pode bater pro gol, já não dá mais. Agora sim, conseguiu cortar, bateu, mas bateu em cima do Narciso, deu sobra, caiu o Júnior, Marcelo! Veja que chute do Caio Júnior! Da Mônica, conseguiu desviar, deu um toquinho de leve na bola, mas ela passou perto. Domina, joga de novo lá na zona de perigo, o Ronaldão se atrapalhou tudo com o da Mônica, e Helder apareceu pra completar, pra limpar e tranquilizar de vez a retaguarda Santista. Partiu o Ronaldo do Marconato, partiu a bomba, rasteira, olha o gol! Mas não valeu não, o Bandeira está marcando impedimento. Caio Júnior, Osmar passou, ele preferiu o Marzinho Loyola, que levanta lá na boca do gol! Olha o Osmar, pra bater de fora da área, preferiu passar a bola, a sobra de Caio Júnior, ele levanta... Ronaldão rebatedor lá atrás, ficou com a sobra Reginaldo, Bira reaproveita pela meia-esquerda, de canhota pra experimentar o assédito! Gol do Paraná! Preocupação da defesa do Paraná, barreira formada lá dentro da meia-lua, ligado o goleiro Regis, Caico levanta na jogada combinada, procurando pelo Ronaldão, Helder apareceu no meio da área, olha a sobra! O Bandeira marca, impedimento, o Regis assim mesmo pegou, mas já não valia não. O cruzamento foi de Denilson, lá na entrada da grande área, falhou a marcação, olha o gol! Vira outra vez! É do Paraná! Olha o Santos, Macedo, desarmado lá dentro da meia-lua, foi na bola o jogador do Paraná, na sobra Caico bateu no chão, procurando o canto esquerdo do Regis, que caiu e pegou com toda a segurança. Veja aí que boa oportunidade tem o Santos, partiu o Baiano em seu pé, passou pela barreira, passou também.